Aí vem contra-ataque, contra-ataque do Galo. Chegou aqui na frente. Olha a cabeçada! Gol! Do Galo! Ele entrou agora e foi pra lá, acreditou na jogada no cruzamento, o Tiago Cavalcante. Pra festa do torcedor do Galo, aqui no Parque do Sabiá e Uberlândia. Tiago fazendo aos 13 minutos, um pro Atlético, zero Uberlândia. Uberlândia atacou muito bem, sofreu um contra-ataque. E o Ramon ficou no mano a mano com o zagueiro. O Tiago queria a falta, parte o Souza, vai encarando ali a defesa. Olha essa bola, é boa, olha o empate, Pinto! Gol! O do Uberlândia, ele velta com a camisa 10. Foi pra comemoração e pro abraço aqui no Parque do Sabiá e o gol do empate no comecinho do segundo tempo. Veja aí o lance. Souza Baiano, num contra-ataque, numa roubada de bola, muito bom o passo, o toque ali do Souza Baiano para o Elivelto, que mandou do jeito que gosta pro fundo da rede, empatando. Tudo igual aqui no Parque do Sabiá, Marcelo Rodrigues. Elivelto, encarou a marcação, foi pro chão, tá marcado o pênalti. Penalidade máxima aqui no Parque do Sabiá e o Lima tomou o cartão amarelo, correto, Marcelo Rodrigues? Muito bem marcado, o Elivelto mais uma vez num contra-ataque do Uberlândia, jogo pelo lado direito, tá uma avenida, o Atlético cansa de perder a bola no meio campo, o Uberlândia contra-atacando pelo lado direito. Começou com o Souza Baiano, o Elivelto apareceu no setor, pintou, já tava na cara do gol, acabou sofrendo o pênalti. Muito bem-ataque. Aliás, primeiro gol saiu assim, numa roubada de bola, o Uberlândia tá se aproveitando muito bem. Você viu ali, não ficou dúvida, né, Marcelo? Houve realmente a penalidade. Nem os jogadores do Atlético reclamaram com a... Vamos ver essa cobrança, vamos ver quem vai pra batida. Quem tá lá pra bater? Elivelton. Elivelton de um lado, Bruno do outro. Elivelton, vai pra batida pro Uberlândia. Pode passar na frente no placar, o time da casa. Elivelton, pode balançar. Balançou! Gol! Elivelton pro Uberlândia. Dezesseis minutos e meio, o segundo tempo pra festa do torcedor aqui em Uberlândia. Elivelton, dois do jogo, dois pro Uberlândia, um Atlético Mineiro. Diga lá, Marcelo Rodrigues. Olha só, veio o Atlético pra cima, quem sabe agora? Gol! Gol do Atlético! Zé Antônio empata o jogo aqui em Uberlândia no Parque do Sabiá. Veja aí, ó. Essa não deu pro Alonso. Tudo igual. O Atlético tem dois, Uberlândia também dois. Que bomba! Um chutaço realmente. E o Uberlândia acabou pagando.